Hi babes, meu nome é Yasmin Skor, estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal, eu estou só esperando o Gui chegar aqui porque é sempre atrasado. É presente no shopping e hoje eu vou visitar algumas lojas de fast fashion e vou mostrar tudo para vocês. Coisas que me envia, as tendências, os valores. Quero fazer um vídeo bem dinâmico, bem legal, mostrando tudo mesmo, mostrando peças que eu compraria, que eu usaria. Talvez eu faça algumas comprinhas, mas não vou ficar falando muito, então bora para o vídeo. Eu estou aqui a Caminos, estou esperando o Guilherme e esse vídeo vai ficar muito legal, porque é um assunto que eu amo falar. Eu entendo que foi um assunto da minha tralha, então vamos só esperar o Guilherme para a gente já correr para o shopping, para a gente fazer essa valentada nas lojas. Senhor Guilherme, quem demora mais para se atrasar? Quer dizer, quem demora mais para ficar pronta? Você! Eu, amor. Eu realizei o meu mapa e você estava há 15 minutos de casa quando eu li no WhatsApp. Não, 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 não. Porque na parte da casa dele é uns 20 minutos. Mentirosa. Ah, não, isso daí é verdade mesmo, mas tipo, eu não tinha atualizado. Quer ver, se eu te mostrar agora, vocês verem como eu não estou mentindo. Amor. Correio. Agora foi. Olha, tanto é que tu estava no correio e aqui eu mandei, está no correio? Aí você falou depois de um minuto, eu estou na frente da sua casa. Aí não tinha como, né? Tinha acabado de sair do banho, mas cá estamos. Agora dá oi para os... Olá, galera. O que a gente vai fazer? Ela fez eu sair, eu estava resolvendo coisas de trabalho. Eu fui correndo tomar banho porque ela me falou que a gente vai gravar um vídeo muito da hora. Já estamos aqui no shopping, o Gui está resolvendo uns probleminhas aí dele. E a primeira loja, Forever, o amor da minha vida, está em sale. Então, vou mostrar um pouco para vocês, porque normalmente a loja está em sale, assim, ela fica bem bagunçada. Bem bagunçada mesmo. Aí tem várias promoções legais. E agora eu vou garimpar um pouquinho para vocês, vou escolher umas peças e já mostro. Quem será que vai gastar mais dinheiro aqui hoje? Eu ou o Guilherme? Uma coisa interessante sobre a Forever é que sempre no meio vai estar a área de promoção. Sempre tem um cantinho que é mais social, assim, né? Tipo, roupinhas de trabalhar e tal. Sempre tem o básico, que é normalmente ali no fundo. E é muito legal. Então, agora eu vou escolher umas peças e vou mostrar para vocês. Para o vídeo não ficar muito espalhado, eu vou fazer quatro looks para vocês. O primeiro vai ser com a festa da promoção, que tem bastante coisa na promoção aqui. Aí o próximo vai ser um lookinho mais verão, assim. O próximo vai ser um mais básico, eu falei básico? Um básico. E o último de festa a gente fazer, então vamos comigo. E quem vai sofrer vai ser eu, que vou ficar duas horas esperando ela se arrumar e escolher tudo isso, porque a loja é gigante. Uma das partes mais legais da Forever é que quase todos os biquínis, a parte de cima dá para usar de top. Esse aqui, por exemplo, é um branco que eu amei. Ele fica muito estiloso, tipo, com um shortinho jeans, assim, um cintinho. Um lookinho verão, então eu vou pegar. Mas eu gosto desse também. É super a cara da lua, meu amor. Sim. Eu amei, então eu mais quero pintar também. O que está fazendo com esse chapéu aí? Oi. O que é isso? Pode tomar um lookinho. Aí sim. O voador da Forever, gente, já escolhi os lookinhos. Aqui tem quatro lookinhos e mais umas pecinhas que eu pedi só para mostrar para vocês. E então, bora dos looks. Esse é o primeiro lookinho verão. Eu achei muito lindinho. Ele é todo cheio de bolinha, um macaquinho. E aí tem elástico no busto para sustentar. E eu amei essa amarração no ombro, que dá total diferença no look. Ele é todo soltinho, muito fofinho. Eu gosto de usar com converse, então ele ornou muito com o verão. E supriu as minhas expectativas. Ele está R$79,90. E eu amei. Esse é um lookinho mais básico que eu montei. Eu coloquei, gente, esse body, que é perfeito. Que ele tem essa golinha aqui no elástico. E essa manguinha semi-bufante. Com essa saia. Ela tem alguns detalhes. E destroyed. E o cintinho, gente, é da minha loja. Coloquei. Porque eu não sei fazer esse meu cinto. Tinha muito lindo esse look. Super, super usaria. Sério, eu estou muito apaixonada nele. Muito mesmo. Minha cara. Esse lookinho é todo da promoção, gente. Olha isso. Vocês lembram do topinho de biquíni e taitá que eu mostrei pra vocês lá fora? Eu coloquei ele pra colocar essa rendadinha aqui por cima. E eu amei o resultado. Esse topozinho aqui tá R$49,00. E a blusinha está R$60,00. Olha isso. Que coisa mais linda. Aí, pra complementar, eu coloquei essa calça de super linda. Ela vestiu muito bem. Tem muita laica. E sabe o quanto ela tá, gente? R$60,00. Muito linda. Tô apaixonada nesse look. Achei super basiquinho. Se você colocasse uma baianinha branca, ia tá pronta pra passear na praia e tal. Então, esse foi o look todo da promoção que eu montei. Vocês não estão preparadas para esse look que eu montei aqui na Forever. Gente, olha esse look festa. Eu estou apaixonada nessa legging. Ela é mega alta a cintura. Mega, mega perfeita. Deu um corpo, assim, maravilhoso. E aí, esse top faixa aqui, ele é um biquíni. Sim, gente. Estava na edição do biquíni. De R$89,90 por R$46,00. E eu achei lindo. Por último, essa jaquetinha falsa aqui. Bem curtinha também, tá na promoção. Acho que tá R$60,00. E tem a rosa choque dela também. Então, eu apaixonei nesse look com o meu converse. Então, ficou tudo muito lindo. Olha esse turi. Que lindo. Nossa, amei demais. Próxima loja que a gente escolheu foi a Zara. Também tá cheia de sale. E eu amo o seu. Americano em sale. Você fala sale? Sim. Eu já amei. Mostra, mostra, mostra. Ah, não. Achei essa, mas eu dei pra você. Ah, eu prefiro com zíper até o meio. Essa aqui eu não gosto tanto. Acho que é mais de academia. Mas tá em R$139,90. Já gostei dessa. E você? Já. Vai, essa. Segura. Cabe de humano agora. Eu amo os shorts da Zara, gente. Eu amo. Esse aqui tá R$79,00. Meu Deus, tá muito barato. R$79,90. Vou pendurar com certeza esse. Já bati o olho aqui. E já gostei dessa bolsa. De R$149,90 por R$99,90. Achei estilosa. Com o meu lookinho, já ia ficar vibes. Amei. E o Guilherme sempre consegue achar as coisas mais esquisitas. Será que alguém usaria? Ah, acho que ir pra praia até eu usaria. Você gostou dessa bolsa? Não. Não? Como não? Sou vegano. Quem me segue no Insta sabe que eu tô doida por um mexidinho com manga bufante. A Jordana Maia tem esse, minha amiga. E eu fico babando nele toda vez que ela posta. Então já vou pegar um aqui, se quiser esse do meu tamanho, pra gente experimentar. Esse aqui tá R$219,00. E eu gostei. Então a gente vai montar. Uma joia linda. Assim nem parece que é linda, mas quando você coloca. Bom, eu quero mostrar os jeans também aqui. Eles são bem carinhos, mas são os melhores. Eu amo os tons de jeans da Zara. Tipo, eu amo mesmo, mesmo. E o tecido? É assim, pessoal. Eu amo essa. É sempre a minha favorita. Eu sempre tenho certeza que eu tô jogando nela. Tá. Agora, vai escolher mais? Não, não tem certeza. Vai experimentar onde? É. Eu amei os shorts, gente. Esse aqui é um tamanho de 34. O meu precisava de 36, que ele ficou meio curto de mim. Mas só tem 34 e 32. Aí não vai ser menos R$79,90. Então, esse é um preço muito bom. E o tecido do jeans da Zara é uma coisa surreal. Então, short super aprovado. Mas, infelizmente, não vai rolar de ser meio curto. Altamente controlável que eu sou vestido porque eu tô jogando em Jordânia. Eu amei ele, não é nem eu simplesmente pedi ele. Ele é todo braqueado, porque ele tem esse cabadinho de olho. Então, ele é tipo a ceia fria e modelo bastante pouco. Não. Só que são consoles. E essa é uma garota de perfeita. Mas, infelizmente, vai chegar muito descrito em mim. Comparação em como ficou na verdade. É porque ele tem mais alto que é o que a gente ali. Então, eu acho que isso influencia um pouco. E não é muito perfeito. E muito ropa. E ele é muito lindo. Achei o moletom lindo também. 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 Mas, eu acho que ele não deu. Eu não vou experimentar. Porque ele tem um bem parecido. Então, ele vai ficar pra próxima. E na Zara, não consegui comprar nada. Infelizmente. É mais difícil mesmo eu conseguir comprar roupa na Zara. Normalmente, é um estilo muito diferente do meu. Porque eu gosto dos shorts de me pet shirt. E de um cintinho. E a Zara, infelizmente, tem muito mais social. Do que o estilinho que eu uso. Mas, é uma loja que eu amo e que vale muito a pena. A Zara é uma loja boa pra jeans, gente. Fica a dica. Comprem jeans na Zara. Tipo, invistam num jeans. Porque os da Zara são perfeitos. Na próxima loja que a gente vai, eu vou entregar meu ouro pra vocês, basicamente. Que eu vou estar falando sobre os meus shorts jeans. Inclusive, sobre esse que eu estou. E todo mundo me pergunta da onde é, onde eu comprei, da onde. E a resposta na minha frente. Eu vou mostrar pra vocês agora. 89% dos meus shorts são na Yukon. Olha isso. Temos promo aqui também. O Guilherme já foi pro lado dele. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui. Meu ouro está entregue pra vocês. Essa seção é a que eu mais gosto da Yukon. Então, por exemplo, é esse aqui. 89,90. E eu amo porque ele é um estilo vintage, assim, sabe? Esse é um dos que eu dei. E o próximo, que faz muito sucesso também, é esse aqui. Eu amo, amo ele. Ele fica muito lindo, é muito estiloso. Eu não vou comprar porque eu já tenho, mas eu queria falar pra vocês. Sempre na Yukon que eu compro. Então, venham na Yukon. Você já tem todas, né? Eu já tenho quase todas. As calças jeans dessa também são muito boas. As baratas são umas aqui. Eu gostei dessa cor. O bolinho da barra dela é uma estilada. E, ó, 99,90. As barras são R$19,19. Então, compensa bem mais. E esse fica bem parecido. E a última que eu sei que vocês amam é a Renner. E eu estou apaixonada por esse look aqui, que eu já entrei na loja e já vi. Na verdade, eu tô mais apaixonada ainda por esse top. Eu achei ele muito lindo com essa manguinha bufante e a amarração. Tem a cainha também, mas eu gosto mais do top, porque eu gosto de usar com o tartinho jeans e tal. O Guilherme também já amou essa blusa, que eu achei super me-sex também. E eu quero mostrar um pouco da coleção de carnaval aqui pra vocês, que tá muito incrível. Gente, a gente tá em outro shopping agora. A gente já veio outro. O meu roleio do Guilherme é ir no shopping. Aí ela falou assim que como ela não gastou dinheiro no outro, tudo que ela não gastou no outro, ela vai gastar aqui. Eu já ponho uma parte coisa. Não, isso é seu. Passou pra vocês os lookinhos de carnaval da Renner, que eu tô achando bem legal. Ó, eu amei esse. Pra quem vai passar na Paulista ou vai fazer bloquinho na própria cidade. Ela tem esses negocinhos de falar na testa, tem glitter, tem a coxetinha também. Nossa, a coxetinha é louca, hein, mano? Não tem assaltado. E agora os lookinhos, gente, que eu tô apaixonada. Nossa, eu tô coladinha. Oi, antigamente no Brasil não tinha isso, né? Você, tipo... É, eu tô mandando muito, porque as fotos são muito legais. Olha só coladinha também. O short da Renner também são muito legais. Aí esse é o conjuntinho que eu falei pra vocês. Já tô até aqui com o meu, separado na mão do Gui, meu papinho. E eu com certeza vou levar esse, gente, porque eu achei o Pepe, que é o meu tamanho. Só vou experimentar pra garantir a oportunidade desse chave. Meu Deus, ela vai gastar todo o dinheiro que ela não gastou. Quer dar um oi pro vídeo? O seu nome? Olha lá, mano. Manda um beijo, não já dá as minhas. Gente, essa é a Mami, então ela vai deixar a foto pra gente. Voltamos à programação. Ela vai falir, mano, se ela comprar tudo isso. Não dá pra mim, não dá. E tem brilho. Olha essa roxinha. É que eu gosto mais de usar, tipo, por baixo de alguma saia com túmulo e, tipo, alguma coisa assim. Assim só eu não consigo. Mas eu amei também, porque tem um mais douradinho aqui também. Posso dar uma sugestão? Pega tudo que você quer provar, leve e mostra no provador. Ai, amor de Deus, eu vou levar a loja inteira. E aí, o que você acha? Vai. Então vamos. Basta isso. Gente, esse vídeo vai ter 50 minutos, mas vocês vão assistir, né? Tem que ter 4 minutos. Então você vai, separa as coisas aí e mostra no vídeo. Demorou? Demorou. Super, 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 super aprovado. Tanto o tatinho, quanto o tapinha. O shortinho de paixões e fica um pouquinho mais colorante, perfeito. Tipo, um dia de carnaval, assim, porque é muito, muito importante, né? E ao mesmo tempo, bem colorido, né? Esse aqui eu achei muito mais, me dizendo, olha isso. Tem um pouco de cor, evidente. É um short de 99,90 e um topinho de 49,90. Então, super legal esses shorts. Então, ele fica muito curto também. Então, eu acho que hoje é só o top. Mas eu vou fazer muito bom uso dele, porque eu amei. Aprovado. Renner, você tá de parabéns. Amei a coleção. Então, gente, eu vou me despedir de vocês. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o likeinho, se inscreve no canal. E mandem pras amigas, compartilhem. Vai, amor, você é craque nisso. Eu já vi pra você. Meninas, comentem o que vocês acharam. Se vocês acharam legal o vídeo e outras lojas também, que eu possa provar o documento pra vocês. Comenta aqui embaixo também, ideias. E é isso, muito obrigado. Rumo aos 10 mil inscritos do canal. Conto com vocês. E viva! É isso.